Não põe dessa vez, hein? Não põe dessa vez Mas vamos voltar pra casa de cabeça erguida Dessa pena tem mais Dessa pena tem mais, hein? Tem mais é que trabalhar Alô, rapaziada O samba novinho pra vocês agora aí Agora na Rússia O bicho pegou Nos jogos da Copa O que que tem? Os gols cansou Agora na Rússia O bicho pegou Nos jogos da Copa O que que tem? Os gols cansou Tchau, tchau Tchau, tchau Alemanha Tchau, tchau Argentina Tchau, tchau Brasil Vacilou a despedida Tchau, tchau Alemanha Tchau, tchau Argentina Tchau, tchau Brasil Vacilou a despedida Agora na Rússia Simbora O bicho pegou Nos jogos da Copa Os gols cansou Agora na Rússia Agora na Rússia O bicho pegou Nos jogos da Copa O que que tem? Os gols cansou Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Alemanha Tchau, tchau Argentina Tchau, tchau Brasil Vacilou a despedida Tchau galera, vai Tchau, tchau Alemanha Tchau, tchau Argentina Tchau, tchau Brasil Vacilou a despedida Já foi embora O bicho mexeu no Ronaldo e o Neymar Foi todo mundo Aquele sonho acabou de acabar Alô torcida Vocês no palco Enganar o padrão É terça-feira Voltou pro trabalho Acabou churrascando Não tem mais festa Meu Deus, meu compadre Aonde se viram? Acabou a alegria Acabou a prestança Do nosso Brasil Tá todo mundo esperando o Brasil Ser campeão Pega o batente e abraça Contente o querido patrão Tchau, tchau Alemanha Tchau, tchau Argentina Tchau, tchau Brasil Vacilou a despedida Tchau, tchau Alemanha Tchau, tchau Brasil Vacilou a despedida Agora na força Agora na força O bicho pegou Os jogos da copa E que tem? Moscou, não sou Vai lá, vai lá Agora na força O bicho pegou Os jogos da copa Moscou, não sou Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Alemanha Tchau, tchau Argentina Tchau, tchau Brasil Vacilou a despedida Tchau, tchau Alemanha Tchau, tchau Alemanha Tchau, tchau Argentina Tchau, tchau Brasil Vacilou a despedida A casa caiu E o Neymar continua ganhando 12 milhões Ele vai estar aqui queimado Valeu